Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, mais obscenas de bestialidade, covardia, são feitas na França, católicos que estavam rezando frente a imagem de São Luís em reparação das ofensas e também a depredação da estátua, foram agredidos por esses militantes que se dizem ser contra o racismo do Black Lives Matter, mas na verdade são apenas terroristas de esquerda, até mesmo o idoso indefeso foi agredido covardemente, é um absurdo, assistido em silêncio pelas autoridades francesas e de toda a Europa, lá eles estavam fazendo apenas suas orações, rezando pacificamente, esse povo, esse bando de criminoso, terrorista, foi lá e agrediu a todos, aí que está a face do liberalismo, apoiando estes movimentos absurdos, racistas, contra brancos e contra fé, será que ainda existem pessoas que acham que eles só querem se manifestar contra o racismo e nada mais? Se fosse isso, teriam feito algum papel de gente e feito petições, etc., agora saem nas ruas dos Estados Unidos, da Europa, para agredir gratuitamente as pessoas e derrubar nossas estátuas, este povo, serve ao demônio, está servindo a este estado laico, esta falsa noção de justiça, que nada de justiça tem, mas sim de vingança, fruto da falta de estudo, da falta de fé, e falta de um governo realmente cristão nesses países, o mais engraçado de tudo, é que essas pessoas, elas tem parentes brancos na família, parentes cristãos, e quando saem à rua, quebram tudo, e não importa se você também é negro, se você está contra eles, você é um traidor, você está fazendo mal, Então, veremos até quando esses países vão se sentir calados nessas cenas de barbárie, no meio das ruas, se dizem democratas, que apoiam a democracia, que querem igualdade, mas quando saem à rua, agredem todo mundo, até mesmo mulher idoso, pessoas ficaram feridas por conta disso, pessoas foram ameaçadas, cuspidas, etc., é esta real democracia que eles defendem, é esse o ideal antirracista que também eles defendem, vemos quão perigoso e nociva a sociedade, essas pessoas são perigosas, movidas por movimentos terroristas, e muitos deles também fomentados, mantidos por políticos, empresas de esquerda, todo mundo colocou seus filtros pro LGBT, pro Black Lives Matter, etc., mas não veem a perseguição que causam, que fazem contra católicos, contra pessoas que vão contra essas ideias absurdas, rezemos por todos esses agredidos, por todos que são agredidos pelo mundo, por professar sua fé, lembremos as palavras do Papa, nesta semana passada, qual lembrou que devemos persistir, mesmo sendo perseguidos. Deus abençoe a todos, Maria sempre.